Para solucionarmos o estado de mora legislativa, nós utilizamos o controle de constitucionalidade. Para que o poder judiciário possa exercer o controle de constitucionalidade, alguém precisa ajuizar uma ação judicial, não é mesmo? E existem duas ações judiciais que podem ser ajuizadas nesse cenário de inconstitucionalidade por omissão legislativa. E essas duas ações judiciais são a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que nós já estudamos no curso sobre controle de constitucionalidade, ou então o mandado de injunção. Essas são as duas ações que podem ser ajuizadas e cada uma delas tem o seu propósito. Precisamos, portanto, saber comparar um mandado de injunção e uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, inclusive porque isso é bastante exigido em provas discursivas. Para ficar muito fácil de compreender, vamos utilizar um exemplo. Então, imagine, hipoteticamente, que a Constituição tivesse a seguinte norma constitucional. Os brasileiros têm o direito de adquirir veículos elétricos, sem a incidência de alguns tributos, nos termos e limites definidos em lei. Note que essa norma constitucional cria um direito para o brasileiro, o direito de que exista uma lei garantindo a compra mais barata de veículos elétricos. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma norma constitucional cria um dever para o poder legislativo, que é o dever de editar essa lei. Diante disso, imagine que o poder legislativo não cumpra com o seu dever, ou seja, não edite essa lei, e que João, que quer comprar um veículo elétrico mais barato, quer resolver isso de forma rápida, ele precisa do judiciário. Paralelamente ao caso de João, também existe, por exemplo, o Conselho Federal da OAB, que quer que a Constituição seja respeitada, e que, por isso, quer que seja editada essa lei conforme ordenado pela Constituição. Primeiramente, vamos ao caso de João. João ainda não consegue comprar o seu veículo elétrico com um incentivo tributário, pois ainda falta essa lei definindo quais são esses tributos, qual o valor do benefício e outros detalhes. Então, João, que está impedido de exercer o seu direito, quer resolver isso. João pode ajuizar uma ação judicial com o propósito de que, ao final dessa ação, João possa, enfim, comprar o seu veículo elétrico mais barato, sem ter que aguardar a boa vontade do legislativo. E essa ação, ajuizada por João, é exatamente o mandado de injunção que serve para permitir que João exerça o seu direito fundamental mesmo diante da falta de lei regulamentadora. Agora, vamos ao caso do Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB percebe que a Constituição está sendo violada com essa omissão do poder legislativo, e, por isso, o Conselho Federal da OAB quer que a Constituição seja respeitada. Como a Constituição ordena que o poder legislativo deve editar essa lei, o Conselho Federal da OAB quer que a Constituição seja assim observada. Diante disso, o Conselho Federal da OAB ajuiza uma ação judicial com o propósito de garantir que a Constituição seja observada, ou seja, com o propósito de garantir a supremacia da Constituição. Note que, diferente de João, o Conselho Federal da OAB não quer adquirir um veículo. Ele quer apenas que a Constituição seja respeitada. E essa é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que serve exatamente para garantir a supremacia da Constituição. Note que o interesse primário nessa ação é garantir a supremacia constitucional. Mas é claro que isso terá consequências naturais. A partir do momento em que o Conselho Federal da OAB vencer essa ação e o poder legislativo, enfim, editar essa lei, todos os brasileiros, inclusive João, poderão, enfim, comprar o veículo elétrico com esse benefício. Mas o que você deve ter em mente é que o principal interesse dessa ação, ou seja, o interesse primário, não é resolver o caso de João, de José ou de Maria. É apenas resguardar a supremacia da Constituição. Isso até atender os interesses de João, José e Maria pode até ser uma consequência natural. Mas o interesse primário da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é garantir que a Constituição pare de ser violada por essa omissão do Legislativo. Perceba a diferença. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a preocupação do Conselho Federal da OAB é com a supremacia da ordem constitucional. A Constituição precisa ser respeitada. Se alguém vai poder comprar veículos elétricos mais baratos depois disso, essa é uma consequência da ação, é um reflexo da ação. Mas não é exatamente o que está sendo buscado pelo Conselho Federal da OAB. Por outro lado, no mandado de injunção, a preocupação de João é a compra do seu carro, é a compra do seu carro elétrico. João não está muito preocupado com a supremacia da Constituição. Isso é até um argumento usado na petição dele, mas o que ele quer mesmo é comprar o seu carro elétrico. Esse cenário serve para ilustrar o que seria um mandado de injunção e o que seria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Agora vamos traçar um paralelo entre essas ações. Tanto o mandado de injunção quanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou simplesmente ADO, são ações judiciais que deflagram o controle de constitucionalidade para solucionar uma inconstitucionalidade por omissão. Em outras palavras, tanto o mandado de injunção quanto a ADO, temos aqui uma ação judicial que é ajuizada contra alguma omissão que supostamente é inconstitucional e no curso dessa ação o judiciário realizará o controle de constitucionalidade, ou seja, seja para concordar com o autor da ação e assim declarar que aquela omissão realmente é inconstitucional, ou então para discordar do autor da ação e declarar que aquela omissão é constitucional. Entretanto, há diferenças entre essas ações, entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Veja as diferenças aí na tela. O mandado de injunção caracteriza um processo subjetivo, enquanto que a ADO caracteriza um processo objetivo. Processos subjetivos são aqueles que consideram os interesses pessoais das partes, ou seja, os interesses subjetivos, os interesses das pessoas, estão em conflito. Existem duas partes ou mais partes e o interesse dessas partes são interesses conflitantes. Há um litígio entre as partes, há um caso concreto. No exemplo que utilizamos, o interesse de João, que é comprar o veículo elétrico, está em conflito com o interesse do poder público, que pretende arrecadar o máximo de tributos o possível. Essa é uma ação judicial, como as que todos conhecem, em que João entrará em conflito com os interesses da outra parte. Por outro lado, o processo objetivo é aquele que não tem relação com o interesse particular de quem está atuando na ação, ou seja, é um processo alheio aos interesses subjetivos daqueles que estão envolvidos. Por não considerar os interesses subjetivos, fala-se que o processo é um processo objetivo. No exemplo dado, o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ação contra o poder público, mas essa ação não tem relação com os interesses dos envolvidos. Pouco importa se o Conselho Federal da OAB quer comprar uma frota de veículos elétricos. O que importa aqui é se a Constituição está ou não sendo violada. Também pouco importa se o poder público quer arrecadar mais tributos. O que importa aqui é se a Constituição está ou não sendo cumprida. Em palavras mais simples, o interesse particular dos envolvidos não é considerado nas ações objetivas. O judiciário não vai analisar os interesses particulares em conflito. Por isso podemos afirmar que não há propriamente um litígio da forma como conhecemos. O judiciário irá analisar a supremacia da Constituição, que é alheia ao interesse particular daqueles que estão envolvidos na ação, ou seja, é alheia aos interesses subjetivos. Esse é um processo objetivo, ou seja, alheio aos interesses dos envolvidos. Outra diferença é que o mandado de injunção caracteriza um controle de condicionalidade concreto, enquanto que a ADO caracteriza um controle de condicionalidade abstrato. O controle de condicionalidade concreto é aquele controle de condicionalidade que é realizado durante o julgamento de um caso concreto. No exemplo de João, temos um caso concreto. Há um litígio entre o João e o poder público, posto que os interesses deles são conflitantes. O judiciário precisa solucionar esse caso concreto, ou seja, precisa dizer que se João tem razão ou se o poder público tem razão. Por outro lado, o controle abstrato, que é aquele que ocorre na ADO, é aquele controle de condicionalidade que é realizado no plano abstrato, ou seja, desvencilhado de um caso concreto. No exemplo do Conselho Federal da OAB, não temos ali um caso concreto tal qual conhecemos, mas sim um caso que será abstratamente considerado. O judiciário precisa solucionar esse caso abstrato, ou seja, precisa dizer se a Constituição está ou não sendo observada. Outra diferença é que o mandado de injunção produz uma decisão com eficácia apenas entre as partes, ou seja, com eficácia apenas interpartes. Por outro lado, a ADO produz uma decisão com eficácia para todos, ou seja, erga hominis. No exemplo de João, vamos imaginar que João tem a razão, ou seja, o judiciário decidiu que João venceu a ação. Se a decisão diz que João venceu a ação, essa decisão tem eficácia apenas entre as partes envolvidas. Isso significa que quem não participou dessa ação não poderá ser afetado pela decisão. Pedro, Lourdes, Marcelo, que não participaram dessa ação ajuizada por João, não serão beneficiados por essa decisão. Por outro lado, na ADO, a decisão tem eficácia para todos. Se o judiciário decide, essa decisão afeta todos indistintamente. Se a decisão diz que a omissão era incondicional, essa decisão tem eficácia para todos. Isso significa que Pedro, Lourdes, Marcelo, enfim, todos os brasileiros serão beneficiados por essa decisão. Outra diferença é quanto a quem pode ajuizar essa ação, ou seja, quanto à legitimidade ativa. No mandado de injunção, a legitimidade ativa é ampla, pois qualquer pessoa que acredita ter razão pode, em tese, ajuizar o mandado de injunção. Por outro lado, na ADO, a legitimidade ativa é restrita a um seleto grupo, pois a Constituição define quem pode ajuizar a ADO, e a ADO somente pode ser ajuizada por autores específicos. Por fim, temos uma diferença quanto ao tipo de omissão inconstitucional. O mandado de injunção é cabível em caso de omissão inconstitucional quanto ao dever de legislar. O mandado de injunção não cabe contra toda e qualquer omissão que seja inconstitucional, mas sim contra uma omissão inconstitucional quanto ao dever de legislar. Por outro lado, a ADO é cabível contra toda espécie de omissão que seja inconstitucional, inclusive a omissão quanto ao dever de legislar. No exemplo dado, nós criamos um caso em que o Poder Legislativo incorre em uma omissão inconstitucional quanto ao dever de legislar por se omitir quanto ao seu dever de editar uma lei regulamentando o direito. Por isso, falamos do caso de João, que ajuizou um mandado de injunção, e do Conselho Federal da OAB, que ajuizou uma ADO. Mas agora vamos imaginar um outro tipo de omissão. Imagine que a Constituição contém uma norma constitucional estabelecendo que o Poder Público tem o dever de construir 10 escolas por ano. Mas ocorre que o Poder Público se omite e não constrói nenhuma escola. Veja que isso é uma omissão quanto ao dever de construir escolas, ou seja, uma omissão de indole administrativa. Não tem nenhuma relação com uma omissão quanto ao dever de editar leis. Nesse caso hipotético, podemos falar em uma ADO sendo ajuizada para solucionar essa omissão. Mas como não estamos falando de uma falta de lei regulamentadora, não tem nenhum sentido imaginar um mandado de injunção nesse caso, pois não há falta de lei regulamentadora nesse caso, mas sim falta de uma providência administrativa que é construir escolas. Então, vamos recapitular. Nós aprendemos que existem duas ações judiciais para solucionar uma inconstitucionalidade por omissão quanto ao dever de legislar. O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão são essas duas ações judiciais. Essas ações são parecidas pelo fato de que nela ocorre o controle de inconstitucionalidade contra uma inconstitucionalidade por omissão quanto ao dever de legislar. Porém, as diferenças são inúmeras. O mandado de injunção é uma ação ajuizada em caso de omissão inconstitucional quanto ao dever de legislar. E para essa ação, qualquer indivíduo tem legitimidade ativa, ao menos em tese. E essa ação caracteriza o que conhecemos como processo subjetivo. e no curso desse processo subjetivo ocorre o controle de inconstitucionalidade concreto que resultará em uma decisão com eficácia apenas interpartes. Por outro lado, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação ajuizada em caso de qualquer omissão inconstitucional. E para essa ação existem legitimados ativos específicos. E essa ação caracteriza o que conhecemos como processo objetivo, no curso do qual ocorrerá o controle de condicionalidade abstrato que resultará em uma decisão com eficácia para todos.